seguindo viagem para litoral norte nós estamos aqui no sentido caraguá e hoje o dia está assim beirando a praia toque toque é isso mesmo agora está um tempo fechado mas a gente precisa seguir caminho né a gente vai parar um pouquinho mais na frente e é o seguinte a praia de toque toque é maravilhinda imagina uma praia que a areia é branca 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 parecendo sal e lisa muito linda o que nos chama atenção na praia de toque toque é a areia branquinha é verdade verdade me lembra muito quando nós viemos caldinei com as minhas irmãs praia de toque toque é verdade foi muito agradável aquela viagem e vai ter uma descida aí muito assim emocionante que vai poder de descer a gente vai ver o mar é verdade e nós temos um vídeo desse dia e aí tá aí no canal viu aliás procura aí na playlist pé na estrada e aí vocês vão conferir várias viagens que nós temos lá disponível para vocês assistirem aí tá eu a lua a cri e a banda na hora que desce faz uhuuu a gente começa a gritar é muito legal é muito bom mesmo essa daqui é conhecida também como a 101 viu galera que vai beirando o litoral tá pra vocês que não conhece ela é assim é lógico que não tem tráfego de carro de caminhões uuuu é aqui é aqui é o navio lá no sul é legal hein legal isso aqui se tivesse ensolarado o dia hoje hein vai ser maravilhoso Olha o mar! Estamos descendo com cuidado, é uma pequena serra que nós temos aqui, estamos descendo com cuidado porque, conforme deu essa garoazinha, a pista fica um pouco escorregadinha, então não é bom facilitar não, temos aí o motorista ultrapassando em local proibido, mas fazer o que? Cada um, cada um. Então, amor, quando nós viemos de Ubatuba, a gente passou por essa serra, subindo para ir embora para São Paulo. Ah, legal! Eu acredito, não é esse caminho que a gente veio de Ubatuba? Eu acho que é outra serra, é... Será que a gente passou por Toc Toc e não viu porque estava de noite? Não, acho que não. Eu acho que não. Eu lembro que nós viemos de Caraguá, aí a gente parou na praia de Toc Toc só para pisar na areia. Verdade. A praia de Caraguá-Tatuba é aquela praia que tem um gramado, é ela que a gente foi. Não lembro, do gramado não. Tinha um gramado, foi lá de Ilha Bela, que a gente foi uma vez, tinha um gramado. Eu não sei qual dessas praias que foi. E antes de Toc Toc, assim... Pode falar. Olha aí, Toc Toc grande, 500 metros. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha lá! Ó, de vida! Esqueci o que ia falar! Tá impressionada aí! Nós estivemos em Caraguá e na volta a gente passou em Toc Toc Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas não lembro mais o que que era Que a gente tá sentindo a Caraguá Ah, lembrei que eu ia falar Pra vocês que estão vindo, né? Fazer esse passeio também Então segura essa dica Quer conhecer praia de Toc Toc? Vocês vão vir sentindo depois das praias da Baleia Da praia da Baleia que nós estivemos ontem Cambori, né? Aí você vai encontrar uma das praias mais badaladas do litoral norte Maresias É, a gente passou agora há pouco, né? Inclusive não filmamos porque estava chovendo Maresias 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 Então é muito linda aquela praia Maresias Maresias É uma boa pedida pra galerinha que quer curtir baladinha É o que tem lá É uma praia bem badalada Barzinhos O estilo assim da cidadezinha lembra muito Porto Seguro, não é amorzinho? É verdade, minha princesa É refúgio ali? É Ah, quando vocês forem parar na serra Só parem no refúgio Em último caso Na serra não se pare Não se para na serra Perigoso, né? Só se tiver um refúgio ou uma necessidade urgente Mas como o céu está acinzentado Não dá pra perceber direito A visão, né? Do mar Olha aí Parece que está começando a ficar carregado aqui De carro, viu? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto